Música A Maurício, estou aqui na Camargo, a alfaiataria, onde acontece hoje a inauguração da sua primeira franquia. A marca que é considerada como uma das principais de moda masculina no país. E a inauguração é aqui, no bairro Anália Franca, em São Paulo. Música Para mim é um grande prazer estar com vocês desde o começo, né? Verdade. Olha, Denise, desde o comecinho mesmo. E fala tanto de ano, ela vai entregar a idade e tal. A gente deixa esse assunto para lá. Deixa para lá, deixa para lá. Mas para mim é um desafio. Ano passado nós estávamos juntos, quando eu lancei a multimarcas no país. Representantes que vendem a minha marca. E agora, esse ano, um ano depois, estou abrindo a minha primeira franquia. É um desafio, mas é um desafio gostoso. Começa o seguinte, um alfaiate, abrir uma, duas, três lojas já é difícil. Agora, tem que ter uma boa equipe, treinamento, acreditar no negócio, ser apaixonado e ter bons parceiros. E para ser um franqueado, o que ele precisa? Quais são os pré-requisitos? Puxa, Denise, tem que ter muita paixão. Aqui nós colocamos um sócio que trabalhou comigo há muito tempo. Eu procuro dar oportunidades para os meus colaboradores, que eu acho isso incrível. E traço um objetivo a eles. Então, tem que treinar, tem que ser apaixonado e entender a minha filosofia. Porque, de novo, eu não vendo só o produto em si, eu vendo uma cultura. Não há luxo sem cultura. Amorice, estou aqui com o jogador, o Falcão, que é um dos maiores ídolos do futsal mundial. E também parceiro do Camargo, Veste Camargo, está todo alinhado aqui de Camargo. E, na verdade, tu revolucionou o futsal, com a tua ousadia, com a tua qualidade, a técnica que tu usa no futsal. Verdade, primeiro prazer falar com vocês, um abraço ao Mauri. Verdade, eu acho que a grande diferença minha foi ser ousado, né? Foi tentar levar para o lado profissional o que as crianças fazem na escola, num jogo entre os amigos. Então, eu sempre levei a alegria de jogar no final de ano com a família, ou numa final de Copa do Mundo, fazer a mesma coisa. Então, eu acredito que esse foi o grande diferencial da minha carreira, onde eu pude inspirar vários jogadores de futebol também, né? Uma coisa que o Neymar sempre declara, Robinho, esses jogadores que têm o drible como característica, sempre falando do meu nome. Então, eu fico muito feliz, mesmo não estando num esporte tão divulgado quanto o futebol, de poder ter sido uma inspiração para esses jogadores. Tu faz parte da seleção brasileira de futebol, participa das contratações, mas também tem o teu time, que é de Sorocaba, que tu é gestor e atleta. Verdade, hoje a equipe de Sorocaba tem há quatro anos, então o projeto de Sorocaba é meu, né? Eu que contrato os jogadores, eu que participo, procuro dizer, do dia 10 de todo mundo, de manter o projeto por muitos anos. Hoje a gente tem um contrato de pelo menos mais quatro anos com o nosso pastor assinador master. Então, hoje eu tenho 40 anos perto de parar de jogar, mas eu procuro deixar um legado fora das quadras.